A mulher, ela não sabe ajudar o marido, porra. Aí, mulheres, eu vou ensinar um negócio a vocês. Às vezes a mulher leva chifre por causa da língua dela mesmo, que é grande. Você chega com sua mulher aqui, ó. Shopping. Vai no shopping com a mulher. Chega com a mulher no shopping. Aí, de vez em quando, passa o quê? Uma rapariga. Quando passa a rapariga, qual? O sentimento do homem, cara de abestado. Ele fica... Querendo olhar pra quinga, pros peitos, ou pro tabaco, ou pra bunda, né? E a mulher, ela fica do lado aqui, assim, ó. Em posição, parecendo um pitbull, né? Pra morder, e o caba... Aí o caba dá uma de doido, e o caba não se aguenta. Aí dá só uma olhada, e o caba faz. Olha, tá vendo o que os caba faz mesmo? É o suficiente para estragar o passeio. A sua mulher já olha... Mulher, seja inteligente. Chegue para o seu marido e diga assim, filho, vamos embora daqui? Ele vai dizer, por quê? Ele diz, essa moça tem um salão, tu devendo mil e duzentos a ela. O caba faz na mesma hora. Ixi, Maria, vamos... O que que é ver com o homem tem ideia de pagar a conta de salão? Né? Aí você faz isso. Não, sabe o que é que a mulher faz? Ela olha e faz... Vem cá, menino, tu tá olhando pra onde, hein? Tu tá pensando que eu sou um imbecil, é? E o caba leva e fala o quê? Hã? Né? Né, deixei, né? Você olhando pra rapariga, o caba olha pra rapariga e faz... Você quem me mostrou agora. Com a cara de cu, véi. E ela, você está olhando pra essa rapariga? E o caba, eu nunca vi essa rapariga na minha vida. Você viu sim? Começa aquele de manter. Todo mundo do shopping nota. E a mulher, na hora do barraco, ela pode passar o papo. Ela não tá nem aí. Ela começa a confusão. Aí, é nesse momento que a mulher leva o chifre. Porque a língua dela, ela olha pro marido e faz... Isso é uma quenga, rapaz. Isso mora lá por trás do Banco do Brasil. Todo mundo já comeu. Aí o caba fica pensando, como é? Todo mundo comeu. E eu? Eu comi não, eu. Ele só sossega quando fala... Vou dar uma olhadinha no Instagram da rapariga. Entendeu, mulher?